Música Sabe quando ficção e realidade se misturam? Aqui a imaginação não tem limite. O negócio é inventar e se destacar nas fantasias. Quanto mais cor, melhor. Música Se a grana estiver curta, é só inventar. Olha só essa figura aqui. Eu tentei procurar fantasia para comprar, não achei. Sabe, vou tentar fazer e saber como que é uma fantasia muito difícil, saber que ninguém ia vir. Então eu vim. Você fez a fantasia? Fiz, tentei. Eu disse gostosas, quis dizer cebosas. Os personagens do mundo nerd estão por toda parte. Amando ou não, é difícil não reparar em tanta criatividade. Mas também tem que ter disposição. Olha só o tamanho dessas filas. O evento é o paraíso para os colecionadores. Esses bonecos são disputados a unhas e dentes pelo público. Mas tem que ir com a carteira preparada. Um dos mais caros custa R$ 1.600. Para os apaixonados por filmes e séries, impossível não visitar esse stand. E aqui não é tudo brincadeira não. Tem também algumas novidades para facilitar a vida daqueles que amam ficar horas e horas no computador. Esses óculos aqui, com lentes especiais, prometem aliviar o cansaço nas vistas. Esse é o stand mais procurado pelo público na feira. São três armaduras do desenho Cavaleiros do Zodíaco, todas em tamanho real e banhadas a ouro. É a primeira vez delas aqui no Brasil. Depois da exposição, as armaduras vão rodar o mundo. Ficou triste por ter perdido a Comic Con deste ano? Calma que tem mais no ano que vem. A próxima edição acontece em abril, no Recife. E claro, mais novidades virão por aí. E que é absolutamente imperdível, tanto para os geeks, quanto para o público em geral. É um lugar muito divertido, com produtos legais, itens exclusivos, atores, convidados, quadrinistas, por toda parte. Assim, é o tipo de passeio imperdível.